Letra G. Não há cidade sem cidadão. Não há cidade sem cidadãos. Como eu falei, nós temos que tomar muito cuidado com a palavra cidadão. Plural de cidadão, cidadãos. Ok? Vamos lá para a próxima página, 242. Na 242, nós temos aqui uma carta que foi enviada para um editor de uma revista. Vocês vão ler essa carta. Essa carta foi escrita por Ariovaldo Fernandes de Araújo, de Goiânia. Ele escreveu para a revista, como nós aprendemos na aula anterior. Falando algo para a revista que ele achou relevante, que ele achou importante. Aí, na letra A, nós temos que completar. Esse texto é um diário, um relato de viagem, uma carta do leitor. Já sabemos, né? Pela estrutura textual, pelo conteúdo, que é uma carta do leitor. Então, a terceira alternativa, carta do leitor. Letra B. Como ficaria a frase a seguir se a palavra publicação estivesse no plural? Vamos ler a frase. Quero parabenizar toda a equipe pela publicação do Jornal Diário do Norte. Então, olha só. Se eu colocar a palavra publicação no plural, como vai ficar a minha frase? Quero parabenizar toda a equipe pelas publicações do Jornal Diário da Noite. Então, vamos escrever? Quero parabenizar toda a equipe pela publicação do Jornal. Publicação, agora, olha lá. Publicações. Então, quero parabenizar toda a equipe pelas publicações do Jornal Diário do Norte. Coleta maiúscula, que é o nome do Jornal. Ponto final. Então, vamos lá? A frase estava no singular e nós passamos a frase para o plural. Singular era publicação. Então, era uma publicação só. Agora, são várias publicações. Por isso que nós passamos para o plural. Então, quero parabenizar toda a equipe pelas publicações do Jornal Diário do Norte. Então, nós passamos essas duas palavras aqui para o plural, olha só. Certo? Pelas publicações, porque era mais de uma publicação. Então, nós passamos para o plural. Ok, quarto ano. Realizamos essa revisãozinha aí do que eu aprendi. Agora, a professora Gisele vai explicar a tarefa. A tarefa é a página 262 a 264. Também na revisãozinha da unidade. Então, vamos lá. 262, 264. Revisão da unidade 5. Em família. Vocês vão ler esse poema e vão completar com o nome do animal adequado. Então, olha só. Toda quarta, quarto verso, vocês vão completar com o nome do animal. Olha só. Quatro letras, é e não. Ouça bem o meu rugido e responda bem sabido. Eu sou o... O nome de um animal de quatro letras que tem um rugido forte. Quem será? E assim por diante. Lendo, vocês já vão descobrir quem é esse animal ali que está oculto para vocês poderem preencher as vacunas. Aqui embaixo, com a bolinha vermelha. De que adjetivos vieram os substantivos? Delicadeza e fraqueza. Lembra que os substantivos, eles vêm de um... Né? Nós sabemos. Posso contar. Então, os substantivos delicadeza e fraqueza vieram de quais palavras? De quais? Né? Tchan tchan tchan. Exercício dois. Escreva outras cinco palavras que também possuem a terminação esa. Olha lá. Delicadeza, fraqueza, nobreza e etc. Vocês vão escrever mais cinco outras cinco palavras com a terminação esa. Vocês já sabem fazer. Três. O que significa a expressão se tem treta? O que significa para vocês? Nossa, teve treta hoje. O que é isso? Teve o quê? Né? Vocês sabem. Se caso tiver dúvida, a gente conversa na aula remata. Exercício quatro. Escreva outras gírias que você conhece e usa com seus colegas. Lembra que nós falamos sobre gírias? Muitas vezes são grupos que, quando se reúnem entre si, eles têm o hábito de falar gírias. Então, vocês vão escrever aí algumas gírias que você conhece. Treta, nesse caso, é uma gíria. Então, quais outras que você conhece? Que você já ouviu ou você fala no seu grupo de amigos? Exercício cinco. Crie uma lista com sete das gírias mais usadas pelos alunos de sua classe. E escreva exemplos de seus usos. Esse exercício cinco, vocês podem deixar que nós vamos realizar na aula. Tá bom? Na aula ao vivo, nós vamos conversar. E cada um vai falar uma gíria que costuma falar. Tá bom? Nós vamos nos reunir com a classe. Então, o exercício cinco nós vamos fazer juntos na aula. Tá bom? Na aula remota de hoje. Tá bom? Agora, vamos para o exercício seis. Analise o cartaz a seguir. Lembra que a gente viu cartazes, panfletos. Então, qual é a finalidade desse cartaz ou desse cartaz aqui? Vocês vão analisar aí, ver o que está escrito, observar muito bem. E ver qual é a finalidade dele. Ele tem o objetivo do quê? Letra B. De que forma as imagens colaboram para tornar o cartaz mais comunicativo? Por que os cartazes têm que ter imagens? Tem um motivo. Pra quê? Pra chamar a atenção de quem? Tá? Letra C. Complete a frase a seguir. A palavra bichinho está no grau... Tem a palavra bicho, né? No grau comum. E depois bichinho, ela está no grau aumentativo, diminutivo. Qual é o grau? Letra D. No texto, ela está entregada com o sentido D. Olha só. Aqui no texto, né? Do folheto. Ela está aí entregada com o sentido do quê? De animal pequeno ou de ternura e de carinho? Nessa propaganda aqui do folheto. Sete. O nome da loja é formado por palavras de origem estrangeira. Se vocês observarem aqui, ó... O nome da loja é de origem estrangeira. Letra A. Pesquise e responda. O que significa cada palavra que forma esse nome? Então, ó lá. Temos três palavras aqui. O que significa cada uma delas? Vocês podem pesquisar aí em inglês. Vocês já sabem. B. A letra B é uma conversa que também nós vamos ter na aula. Converse com seus colegas. Por que será que muitas lojas, mesmo aqui no Brasil, optam por um nome formado com palavras estrangeiras? Nós conhecemos diversas lojas aqui no Brasil, até mesmo aqui na nossa cidade, que os donos optam por ter nomes estrangeiros. Por que você acha que isso acontece? Nós vamos conversar a letra B na aula remota, tá bom? Espero que vocês tenham entendido as palavras. Espero que vocês tenham relembrado alguns assuntos, alguns conteúdos das nossas aulas. Um abração. Tchau, tchau, quarto ano. Se sintam abraçados, viu? Tchau.